Hoje ele é o presidente interino da república, que deu posse ao novo ministério depois de receber o poder no legislativo. Zé Sarney assume a vice-presidência da república e passa a ser automaticamente o presidente interino do Brasil. Prometo manter, defender e cumprir a constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O presidente do congresso, o senador José Frageli, anuncia a presença de chefes de governo que vieram do mundo inteiro para a festa da democracia. Júlio Maria Sanguinetti, presidente do Uruguai. Daniel Ortega, savetra, presidente da Nicarábia. Mário Soares, primeiro ministro de Portugal. O presidente José Sarney se retira então para o palácio do Planalto, onde vai dar posse ao ministério. Quando desce a rampa, encontra o povo que festeja. O presidente da Câmara, deputado Ulisses Marans, não precisou de automóvel. Foi carregado pelo povo. A caminho do Planalto, a maioria foi a pé. Alguns preferiram o estilo gaúcho. Teve até o ciclista. Coitado. Conseguiu subir a rampa, mas não entrou na festa. A segurança desceu a rampa com ele. Lá dentro, o presidente José Sarney dava posse aos 27 ministros que vão formar o governo da nova república. Para todos, o mesmo ritual. O anúncio. Agricultura. Sua excelência, o senhor senador Pedro Jorge Simão. A caminhada. A assinatura. O cumprimento ao presidente interino. O presidente Sarney resolve dizer algumas palavras rascunhadas num pequeno bloco. Os nossos compromissos, meus e dos senhores agora empossados, são os compromissos do nosso líder, do nosso comandante, do nosso grande estadista. E a bandeira que reúne neste instante o país e as nossas vontades, que é a bandeira que se chama Tancredo de Almeida Neves.